Música Aconteceu em São Luís o sorteio de parte dos boxes do mercado da cidade operária que está sendo reformado e adaptado pelo governo do Maranhão Nós temos aqui os nossos amigos que vieram fazer parte, vieram para retirar o seu nome, retirar o seu box e vão sair daqui já com o seu termo de sessão assinado vão sair já com a garantia de ter lá o seu espaço dentro do mercado da cidade operária que está ficando um espetáculo, vai ser um equipamento muito bom ali para a região e vai atender toda uma comunidade Esse é um sonho realizado há muitos anos, a gente vem querendo e finalmente chegou e onde a gente vai poder trabalhar, mostrar nossos produtos, tudo bem higienizado tudo do jeito que os clientes gostam